O Vitor quando é diferente... Olha, não alcança lá, latinha preta, olha lá. Que preta é? Isso aqui? Essa? Hã? O Vitor quando é diferente é diferente, né? Não adianta, né? Mas aceita em qualquer lugar. Vou dar uma pausadinha, então. Olha o mareamento, olha. O mareamento é lá embaixo. Aí a gente vai arrancar de lá. E vai botar aqui, ó. Aqui atrás, ó. Vai ficar top, né? Vai escondidinho aqui, ó. Vai ficar melhor que se fosse colocar aqui embaixo, né? Ia ficar muito embaixo, daí ia ficar paia, né? Você tá doido. O bebê, olha onde o bebê tá. Olha onde o bebê tá. O bebê, o bebê tá enlouquiçado. Chama! Vamos! Pelo que vem, olha que eu montar um caminhão pra vir trabalhar mesmo. Eu vou botar a rua só pra desacrada por mim. Eu vou botar aqui, ó. Partido no 5%. Tu é louco? É só pra apanhar na cara. Nem se preocupe com a fase. Pro resto, eu comprei assim, né? Comprei assim, né? Você tá doido. O bebê? Vai, bebê. Eu vou botar. Bora. Aí, ó. Aquilo tapinha. Esse pintor é dos gurê, né? Pintor é os gurê, né? Não adianta. O badanão, do badanão, aí ia ficar mais top. Artigo 157. Jô, é louco. Olhar assim, não é qual fita. Qual fita desses loucos, velho? Você tá doido. O caminhão vai ficar louco. Meu Deus. O Bruninho tá vindo aí pra colar as faixas lá. O Bruninho tá vindo pra colar as faixas. Vamos colar as faixas, tudo certinho já. Deixar no grau. O pônei tá terminando, né, pônei? É aquele jeito. É, a serinha tendo para-brilho. Olha ali a diferença que dá, né? Tendo para-brilho da diferença. Você tá doido. Não é, não é, né? Hã? E olha o brilho que deu nesse aqui, cara. Olha isso aí. Nem dá pra dizer que é branco. Doe dois. Dá de se espenhar. Chama. Aí, ó, gurizada. Mais uns detalhezinhos, ó. Né? Pra quem... Pra quem se liga em detalhes, vai saber aqui, ó. Das faixinhas. Botei ali uma frasinha, lunático. A noite foda, irmão. Só dá lunático. Cê tá doido, tio. O bebê pintou aqui o chassi de novo, ó. Agora, ó. Depois é só a hora que enxugar bem. Passar uma serinha bem passadinha. E depois amanhã eu vou botar as mariazinhas ali, pá. Paz aí. Cê tá doido. Ó, o Fuki. Fuki, Fuki, Fuki. Cô top. Cê tá doido, Fuki. Não. Pra quem tá acompanhando aí, ó. Os videozinhos aí, o projetinho. Não dá pra dizer que é o mesmo caminhão. Sexta-feira, eu vou ver se eu limpo as rodas pra nós. E aí, ó. Hã? Olha isso aí, galera. As faixinhas do Off-Road. Cê tá doido, filho. O Gui comprou os farol também. O original. Botar os farol e os pisca. Mas olha isso aí, cara. Tu é louco, velho. Cês não tão ligado à vontade que eu tô de viajar com esse caminhão. Meu Deus. Se amanhã eu vou lá no Eito também eu vou pedir pra mudar essa antena do lugar. Passar a antena pro lado esquerdo, né. Porque a antena é lado esquerdo, não. Lá direito, né. Cê tá doido, filho. O bagulho é muito top. Com essa faixinha, com essa abinha, matou a pau, né. Pra quem tá acompanhando o projetão aí. Não dá pra dizer que é o mesmo caminhão, cara. Meu Deus do céu. Cê tá doido, filho. O bagulho tá ficando desumando. Cê tá doido. Não vejo a hora de carregar e arrochar, cara. Cê tá doido. Mas sexta-feira eu vou descer pra casa, né. Descer lá pra casa do pai, aniversário dele, então... É isso a semana que vem, pra né, voltar as ativas. Mas vamos voltar com tudo, né. Cê tá doido. Vamos voltar pronto querendo. Vou passar uma serinha aqui pra ver se dá uma voltada aqui também. Cê tá doido, filho. Que caminhão que tá ficando lindo. Tu é doido. Aí eu vou... Ó. Ó os outros. Quem? Ah. Aí, ó. Vamos enrolar no outro pra fazer... Pra fazer os tapetes aqui, ó. Fazer o tapetão aqui de corinho assim também. Porque... Da onde? Tão mentindo. Aí fazer o tapetinho de corinho aqui, né. Porque a interna já é feitinha. Só tem que dar uma... Uma higienizada. Esses aí tão voltando a trabalhar, né. Hã? Encerrou? Cê tá doido, filho. Vai tentar uma camiseta aqui de quem é? É minha mesmo? Que loucura. Fazer o tapetinho aqui de curvinho. E eu não gosto de subir o tapete assim, ó. Ih. Eu vou até jogar fora. Deixar aí pra... Gosto só do tapetinho. Fazer o tapetinho de curvinho certinho. Quero ver se eu levo o meu som pra fazer. Pra botar aí embaixo aqui da câmera. Eu não sei qual fita se tem. Se passa lá. Acho que dá pra botar ali, ó. Falar com ele. Fazer uma caixinha aqui pra botar aqui embaixo. Vou fazer uma caixinha pra botar ali embaixo. Vou fazer uma caixinha pra botar ali embaixo. Vou fazer uma caixinha pra botar no canto de cima, assim. Vou fazer uma caixinha pra botar lá. Já que não tem maleiro. Vamos bolar um plano. Vamos lá um plano pra botar ou a caixinha lá ou a caixinha lá embaixo. Mas vai ficar louco. Trocar a película também. Falei com o Bruninho. Já botaram uma PAP espelhadona. Cê tá doido. Tirar isso aqui daqui, ó. Que coisa mais... Fazer um troço bonitinho de curvinzinho. Fica mais bonito. Mais bom de limpar, mais bonito. Fica também. Tu é doido aí. Tu deregaçada. Cê tá doido. Mas vai ficar do jeito, Babizão. Tu é louco. Não dá de dizer que é o mesmo. Cê tá doido, filho. Que que é isso? Que que é isso, meu velho? Que loucura. Aí, ó. Botei uma máquina mortífona lá pra funcionar. E o bebê não vai pintar aqui pra mim o laçamento. Já botemos um casezinho, pano, né? Tirar aquele mareamento feio lá. Lunático. Tirar aí fora com o lunático. Lunático. Viajei, viajei. Mareamento vermelho. Vermelho. Não sei o que me vê na cabeça. A noite é foda, irmão. Só dá-lo no lunático. É irracionais. Mano, pra lá, ali. Pô, tu não vai pintar ali o negocinho ali mesmo? Não vai pintar ali o negocinho ali? Tô ficando sufocado? Esse é onde tá mais endurecido. Se você é o pessoal de terno, tá, viu? Ah, vai lá de pegar na tampa E pra fazer o preto O cinzinho Tá? Pô, irmão A de cima e a de baixo É branca e a do meio é cinzinha É É muito fina essa tinta É nada, é da boa Nossa, ele vai destratar ali Você é louco É detalhes, detalhes Detalhes Que mudam tudo E tem que estar isolado aqui Pintar que você é a partezinha aqui também, né? Nossa, foco artista Tá bom, artista? Detalhes, detalhezinho, cara Você tá doido Tá só pra eu chegar lá Semana que vem vai chegar os farolos do modelo novo Consigo ele botar Vai ficar louco, tá doido Você tá doido Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.